Música Nós vamos juntos celebrar O grandioso rei dos reis Ele eu posso confiar Mas eu sempre irei Eu posso ouvir a tua voz Ele vive em mim Eu sei poderoso para mim Eu sou filho e agirei Somos príncipes e princesas Adorando, exaltando Grande eu sou Jesus Somos príncipes e princesas Vamos cantar e celebrar O Pai de amor Posso ouvir a tua voz Ele vive em mim Eu sei poderoso para mim Eu sou filho e agirei Somos príncipes e princesas Adorando, exaltando Grande eu sou Jesus Somos príncipes e princesas Vamos cantar e celebrar O Pai de amor Eu sou de Cristo Ele que é o vivo E somos príncipes do eterno Deus Eu sou de Cristo E somos filhos do eterno Deus Eu sou de Cristo Ele que é o vivo E somos filhos do eterno Deus Eu sou de Cristo Ele que é o vivo Somos herdeiros do eterno Deus Somos príncipes e princesas Somos príncipes e princesas Adorando, exaltando Grande eu sou Jesus Somos príncipes e princesas Vamos cantar E celebrar O Pai de amor Vamos cantar E celebrar O Pai de amor Vamos cantar E celebrar O Pai de amor Vamos juntos celebrar O grande doce rei dos reis Nele eu posso confiar Mas sempre irei Posso ouvir a tua voz Ele vive em mim, eu sei Poderoso, maravilhoso Eu sou filha de Deus Somos príncipes e princesas Adorando, exaltando O grande eu sou Jesus Somos príncipes e princesas Vamos cantar e celebrar Não vai de amor